E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando mais o seu filme, o que tá no nosso canal? E o que é essa coisa que tá saindo mais pra vocês, se não é isso aí no Twitter? Tá saindo o que tá passando aí? Quem sou a Twitter? E é só no meu canal Pra me ajudar Eu crescer no canal Tá? Vou entrar aqui na lição Vamos ou posso? Vamos ou posso? E aí 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 Oh? Não! Não, vamos lá. É noite, irmãos. Vamos lá. Boa. . 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 Seguei muito pra onde o carro. Toma, 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 toma. Fui aonde pra sua casa. Fui. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?